Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você hoje a dia, 14 de outubro de 2019. São 7 horas e 3 minutos. Bom dia aos ouvintes, eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos aos principais assuntos e manchetes no jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para esta segunda-feira. Tempo bom, sol brilhando, com máxima de 33 e mínima de 21 graus. No momento no centro, 22 graus. Partilha vai afundar o Rio de Janeiro e não vai resolver o problema, diz Witzel. O governador do estado tem buscado apoio político e tenta evitar a redistribuição dos royalties. Com muitos recursos, as prisões da Chequim chegam na pauta do Supremo. Apontando regularidades, relatório final da CPI da Fundecam será revelado. Até dezembro, o novo prazo para o fim das obras do Asilo do Carmo. A violência continua, assassinado a tiros em Poço Gordo. Com antecipação, o comércio já entra no clima natalino. Campanha cria mobilização para atrair doadores de medula óssea. No Folha 2, em São Paulo, o Sesc expõe obras do artista campista Ivaldi Granato. Contagem regressiva faltam 37 dias para o Supremo julgar a partilha dos royalties. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3, ou pelo nosso site, folhafm98.com.br. No programa de hoje, jornalista Aloysio Abreu Barbosa e o pessoal que está vendo na nossa, nosso stream. Então, Aloysio aqui ao meu lado, nós temos três convidados e somente três microfones do lado de lá, né, Aloysio? E aqui é muito mais fácil, porque esse microfone é mais, capta melhor. Vamos lá. Bom dia, Mar. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cristiano, que é o cara da tela. Bom dia, Bel. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte e respeitador pelo streaming da Folha FM. É uma novidade, rapaz, é aquela coisa, tem aquele filme do... Temos três professores aqui, aquele filme, que é um belíssimo filme do... Sociedade dos Quatro das Mortos, né? Robin Williams. Robin Williams, Sociedade dos Quatro das Mortos. Onde ele ensina para os alunos que tinham que subir na carteira para ver o mundo subar um ângulo diferente. E eu nunca vi o mundo sob esse ângulo aqui atrás do... Pois é, pois é, você nunca viu. É um ângulo diferente para... É um aprendizado. Agora, você está muito municiado aqui, mano. Formação para caramba, hein? É, formação para caramba. Tem aqui... É até confunde, né? Isso parece aquela coisa do Mágico de Oz, lembra? Que fica alterando e tal. Exato, 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 exato. Aluísio, antes da gente comentar aqui, eu já até, para dizer que eu não avisei, eu já até mandei um recado para o secretário Filipe Quintanilha. É pedindo que ele ligasse. Hoje é impossível, nós temos um assunto muito mais importante do que isso. Aquele amanhã foi o caos que se formou na cidade no sábado, porque as duas vias principais, a Arthur Bernardes e a 28 de março fechada. Nunca vi disso. Você tem que fechar ou uma ou outra. Você não pode fechar as duas, que são as escapes, né? Da cidade. E não tinha um guarda na rua. Coisa engraçada. Eu cheguei a falar com dois guardas ali na 28 de março, mas eles estavam numa área ali que estava totalmente... Não tinha carro nenhum. Eu falei, mas vocês estão aqui? Não, estamos onde mandaram a gente estar. Eu falei, mas o pau está comendo é lá, ó. Vocês têm que estar lá onde as pessoas estão se degladiando para dobrar a esquerda, a direita, fazendo contramão. E levou a cidade ao caos. Então, é uma questão de ter um certo planejamento, de não fazer obra e paralisar. O evento, eu acho, Federal Kids maravilhoso, acaba sendo ofuscado pela raiva que a população fica da situação no trânsito. Bom, mas vamos... Se bem que, você me desculpa, essa está mais na... O problema houve, foi grave, mas o problema está mais na alçada da Secretaria de Obras do que da... Da IMTT? MTT, porque o que me parece que houve, e quem cobriu essa matéria foi o Ícaro, então ele me contou logo assim que... É, eu estive com ele ontem, de manhã. Foi que havia uma máquina para fazer um serviço de tubulação de água. E essa máquina, que é feita para operar, que tem uma especificidade qualquer, que é feita para operar de noite, madrugada, essa máquina teria dado um problema. E daí eles tiveram que fazer a obra de dia. E aí deu aquela confusão tremenda ali, sobretudo na Beira-Valão, que logicamente são artérias, né, que se cruzam, ela não afetou o vídeo de março. Exatamente. A 28 de março ficou fechada também. Sim, sim. Eu, por acaso, no sábado, eu estava esperando uma pessoa que ela levou, assim, sem brincadeira, meia hora para transpor aquele... É, ela deu até sorte. Eu levei uma hora para transpor ali. Meia hora. E quase desisto. Para sair do Shopping 28, para conseguir terminar de concluir ali, a Berta Torres, porque ela vai se reunificando, né? Isso. Beira-Valão, 20 de março, a Berta Torres, ela... Exatamente. Mas, enfim. Eu acho que sirva de exemplo para a próxima vez, né? A gente tem que cobrar, a comunidade foi afetada, teve problemas de locomoção, tem que cobrar, sim. Então, vamos em frente. Vamos lá. Principal assunto. O Witzel, o Arnaldo entrevistou, entrevistou não, o Arnaldo gerou para assessoria dele, algumas demandas, eles demoraram um pouco a mandar a resposta. Entende-se, o governador do Estado está cheio de problemas para resolver. E aí, ele veio com essa... constatação que não precisa ser governador do Estado, não é preciso ser nenhum economista para enxergar isso. Logicamente, que o governador do Estado tem muito mais peso a posição dele, que é a partilha dos Reuters, da maneira que foi aprovada no Congresso Nacional de 2013, liderado por Renan Calheiros, aquela... Eu sempre gosto, porque é uma maneira muito legal de falar disso, aquela peça de Shakespeare, Júlio César, matam César, um funcionário romano na facada, e aí pedem que Marco Antônio, que era muito amigo de César, faça um discurso para o povo romano, ele vai e fala, Brutus, que tinha acabado de falar antes dele, que era muito legal da César, mas participa do seu assassinato, disse que César era um tirano, mas traga aqui o testamento de César, manchada pelo sangue de César, a facada que o Brutus deu. Ele deixa um quinhão da sua terra para cada cidadão romano, mas Brutus disse que César era um tirano, e Brutus é um homem honrado. Então, o homem honrado Renan Calheiros, na metáfora, ele fez essa coisa, e o que o Itzel disse é isso, que não resolve, ele não resolve o problema dos outros municípios, dos outros estados, e ele consegue jogar o estado do Rio na bancarrota. O que eu disse e repito, as pessoas me espantam, eu fico espantado com a ficha não caiu para o Fluminense e para o Campista, para o Cissamaense, para o São Joanense, para o Macaense. Pô, Maricá, e Maricá, então? Maricá são mais de 70% da receita. Campos são 33%. 33% da receita total. Não estou falando de 33% de perda. E tem a coisa, ainda dá devolução, porque como a lei foi provada em 2013, e ficou em uma liminar de Carminha Lúcia, que vai ser julgada agora, dia 20 de novembro, se for, se o plenário, temos aqui, as pessoas podem falar disso muito melhor do que eu, conhecem muito melhor do que eu, mas se o plenário julgar o mérito, isso retroage. Você vai ter que devolver o que você recebeu em seis anos a mais. Essa conta é uma conta meio difícil, meio complexa, porque ela envolve uma comodita internacional, acaba a rir do petróleo, envolve o royalties. Mas os cálculos, o Cristiano Nauro fala em 32 bilhões de reais. 32 bilhões, não é que não vai receber, é que vai ter que devolver, já recebeu. Como é que o município, que sobrevive por um regime de recuperação fiscal com o governo federal, vai poder devolver, além de não receber, uma parte substancial, o estado do Rio, se não me engano, são 20, agora estou olhando aqui, deixei o computador ali com, estava com problema, com o suporte, mas são 20 e poucos por cento, mas, além disso, devolver 30 bilhões de reais, é um negócio... O campo só são sete, em torno disso, não é? Só fazendo a conta, mas é porque eu estou sem computador aqui, essas contas ficaram... Mas é por aí, por aí. Por aí. E a Firjan fez um estudo do impacto disso no estado do Rio entre 2020, que é o ano que vem já, e 2023. Isso significaria, você, nesses quatro anos, quatro milhões de atendimentos no sistema único de saúde pela rede estadual. Um milhão por ano. Quatro milhões. Isso significaria 560 mil crianças e jovens sem vaga na rede estadual de ensino. Estou falando de meio milhão de estudantes. As pessoas ainda não se deram conta do que isso significa. As pessoas pensam que é só o faturamento, só o orçamento da prefeitura, que pode atrasar algumas coisas, alguns salários. Ledo o engano. É uma reação em cadeia. É uma reação em cadeia, um dominó imenso, caindo e não para. Não tem ninguém que está livre disso. Não tem ninguém que está livre disso. Exatamente. Eu tenho uma analogia aqui com o Luciano D'Angelo, que a impressão que me dá é tipo assim, em 1940, nós somos parisienços que estão comendo croissant e tomando vinho. Na chance dos Eliseus, os alemães estão ali entrando para marchar embaixo do Arco do Triunfo, feito para Napoleão. Ninguém acordou para a realidade. SS está entrando na sua capital, marchando embaixo do seu monumento e você ainda não se tocou do que vai acontecer. Enfim, aplicamos mal? Aplicamos mal. Podemos discutir isso. Agora, ficar sem esses recursos? Enfim, vamos ver. Bom, algum outro assunto? Eu acho melhor... A chequinha, você quer falar com a chequinha? A chequinha, é. Decide prisões, começa a decidir prisões a chequinha. É, a gente tem sentenças criminais, que é Linho, Lindamara, Minguelito, Ozeias e Tiago Vigílio, que o Tiago Vigílio é um ouvinte aqui do... do... Volta e me participa aqui da... na página do... da rádio, no Facebook, participa com comentários. Eles vão ser julgados agora... no... vão ser julgados agora no Supremo, na quarta-feira, dia 16. Então, quatro dias antes dos roes, temos aí esse julgamento. Né? Acho que não se deve antecipar juízo, né? Ele já tem condenação, enfim, não dá para falar mais que... tem que ser prova o contrário, mas, enfim. A Constituição Brasileira, ela resguarda... Ela é garantista, né? Ela resguarda direito de defesa amplo e eu acho que eles têm que... usá-los mesmo e... e que o juízo defenda. Não vou fazer juízo valor sobre isso, não. É verdade, mas é uma notícia importante e está dada. É... Vamos esperar, né? Qualquer prognóstico pode... se confirmado ou não na quarta-feira. E rapidamente, assim, só para ir no intervalo, porque a gente tem uma entrevista aqui muito interessante, muito importante e interessante. É... O Folha 2 falando que São Paulo, o Sesc expondo... O Ivalde Granato. O Ivalde Granato. Rapaz, esse é um grande artista. Você conheceu o Ivalde? Conheci... Sobreviveu ao conhecimento? É, muito difícil, né? Porque você sai com a cabeça... Eu saio a vez com ele para nunca mais. Ele vai falando uma coisa. Eu tenho um pouco de cabeça de artista, aí dá para entender um pouquinho, né? Mas você acompanhou na madrugada? Não, não, isso não, isso não, não. Jesus, Jesus. O irmão dele, o Ivan Granato, já tinha me avisado. Nossa, cuidado, hein? Rapaz, a sorte é que eu tinha vinte e poucos anos, se fosse hoje, eu não comentava, não. É, ele... Em São Paulo... Ele começava a falar de um assunto, de arte, e daqui a pouco ele mudava para outro, mas você achava que não tinha ligação, mas tinha. Tinha todo o sentido no mundo, mas se você analisasse por uns três dias. Se você estivesse analisando por uns três dias... Eu levei 3G para me recuperar da noite. Mas é um artista espetacular. Não, grande, grande artista. Pioneiro em muita coisa. Inclusive, estou falando de brincadeira, mas muito generoso. Com campistas, ele recebia campistas muito bem. E tinha um orgulho muito grande de ser campista. Encontrei com ele em São Paulo algumas vezes. Naquela mesma dia que eu saí com o Trajano. Eu saí com o Trajano de tarde, conheci a SPN toda. José Trajano, jornalista, seu colega, seu ex-colega... O Trajano teria brigado com o irmão de Granato com três minutos. Mas era um grande artista, tem um quadro dele, inclusive, que gerou uma polêmica na época, que não tinha assinatura, que assim que for aberto o Palácio da Cultura, porque está fechado, mas ele fica na entrada do Auditório do Palácio da Cultura, uma grande obra, ela é muito bonita. Um grande pintor, uma das maiores artistas plásticas da história de Campos, que o Campos produziu, se não o maior, generosíssimo, mas, podendo inventar, é bom. Eu tive aquela... Ministério de Saúde e Divert, né? Mas é... uma figura gentilíssima, me apresentou à noite de São Paulo, mais do que eu queria conhecer. Ivaldi, onde quer que você esteja, um beijo aí para você. Bom, então vamos a um pequeno intervalo agora, voltaremos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição, e aí sim, vamos conversar com três advogados, três professores do Uniflu, que é o Centro Universitário Fluminense, com uma característica dos três serem professores da Faculdade de Direito, da antiga FDC, Faculdade de Direito, que hoje é o curso de Direito do Uniflu, e sobre a viagem a jornadas... Acadêmicas, né? Acadêmicas, na Espanha. Daqui a pouquinho, logo após... Madriburgos, né? Madriburgos. Logo após, aqui, ao intervalo do Folha no Ar, primeira edição. Chegou a sua nova forma de andar...